Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo Somente crê Somente crê Tudo é paz e fé Somente crê Tudo é paz e fé Somente crê Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma gulda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso Sendo abrigado em meu Jesus Conforto e paz Conforto e paz terei E ainda que surja em seu furor O mal não temerei Cristo é o refúgio certo Que abranda o coração Sublime amigo Sublime amigo Segre igual Que me sustenta Fonte real de puro amor Fonte real de puro amor Meu Deus O meu resgate O meu resgate assegurou Quando expirou na cruz Cristo é o refúgio certo Que abranda o coração Sublime amigo sem igual Que me sustenta a mão Cristo é o refúgio certo Quando Jesus Cristo é apresentado como salvador Como refúgio, como abrigo verdadeiro Devemos nos lembrar que Nós só podemos encontrar este salvador Este abrigo certo Na palavra de Deus É necessário que tenhamos uma fé Dada pelo próprio Deus Na sua palavra E além disso Que Deus aceite aquela fé Que ele próprio nos deu em sua palavra Ele deu a fé a Abraão E depois ele deu um sinal A Abraão que havia aceitado a sua fé Muitas pessoas têm fé na palavra Mas não têm um sinal de que Deus tem aceitado a sua fé Isso é o batismo do Espírito Santo Se você vive através da Bíblia Deus viverá através de você Resultado O seu Espírito Nunca discorda com o que Deus disse Agora Se o seu Espírito discorda com o que Deus disse Então você não está vivendo através da Bíblia E se você não está vivendo através da Bíblia Deus não está em você Você não está no abrigo seguro Você não está em Cristo Jesus Se o seu Espírito discorda com o que Deus disse Se o seu Espírito discorda com as Escrituras Começando pelo seu batismo Conforme os apóstolos obedeceram Mateus 28,19 Isso prova que você não está na Bíblia E se você não vive através da Bíblia Deus não vive através de você Se o seu Espírito discorda Quando a Bíblia diz Que devemos vestir com pudor, com honestidade E demais coisas na ordem da Igreja Se o seu Espírito discorda E busca interpretações que facilitem Que combinem com a sua concupiscência Com seus próprios pensamentos Isto prova que Deus não vive através de você Isto porque você não está vivendo através da Bíblia Nós temos outra coisa profunda É que um pequeno desvio da palavra É um passo fora de Cristo As pessoas vivem cantando E testemunhando que amam a Deus Mas vejam o que acontece com elas Elas vão à Igreja Se são pentecostais Elas gritam, regozijam Cantam e têm um grande tempo emocional Se são os tradicionais falados Modernistas Vão ali, tem aquele culto fúnebre Espiritualmente falando Mostrando o estado de suas vidas Espiritualmente falando E voltam caminhando como sempre Para o mundo Para o mundanismo Mas vejam Que simplesmente estamos observando A verdade acerca do verdadeiro cristianismo Lembremos-nos das duas faces do cristianismo Uma é intelectual Uma pede razão Para os sentidos Para o intelecto Para a mente Mas a outra É uma experiência Experimentada com Deus E leva então o pecador A viver através da Bíblia Desde então Ele não é mais um pecador Porque tendo o Deus impecável em si Ele não pode ser mais um pecador Disse São João Mas nós temos ouvintes Com bastante precisão Por quanto Disso depende toda a nossa salvação Disso depende a nossa vida eterna A nossa escolha determina o nosso destino Se estamos caminhando com Deus Deus nos tomará para si Mas se não estamos caminhando com Deus Deus não pode tomar-nos para si Se não estamos caminhando de acordo E o nosso espírito se rebela E procura interpretar as escrituras A nosso bel prazer Através dos doutores que temos amontoado Conforme as nossas próprias concupiscências Esses doutores são ensinadores E instrutores religiosos Eles são amontoados nesta era Disse São Paulo Segundo Timóteo capítulo 4 Conforme as próprias concupiscências Daqueles que não suportando a sã doutrina Isto por terem comichão nos ouvidos Então amontoaram tais doutores Tais ensinadores para si Melhor fora que deixassem Deus Que não falassem mais em Deus E não se ocupassem com as coisas de Deus Melhor fora segundo o profeta de Deus Que nunca dirigissem um culto a Deus O que teria sido muito melhor para Caim Se ele nunca tivesse dirigido um culto a Deus Porque foi justamente na diferença do culto Que o diabo, seu pai Implantou no seu coração Aquela ira tremenda de matar A seu irmão Adel Foi justamente na diferença do culto Que o mesmo pai de Caim Entrou no coração Da falsa igreja durante as eras E ela derramou o sangue dos cristãos verdadeiros O ódio religioso é o pior que existe Ele é assassino Ele é cruel Ele leva o Estado A praticar coisas que jamais praticaria Herodias levou A Herodes praticar O grande crime de mandar Amputar o pescoço de João Batista Coisa que ele não faria Se a mulher não estivesse lá com ele Acabe nunca teria entrado pelo caminho que entrou Sem que a mulher estivesse lá com ele O imperador Constantino Nunca teria entrado pelo caminho que entrou Se a igreja não tivesse casado com ele ilicitamente Veja, nunca teria havido uma perseguição à igreja Se a falsa igreja não estivesse lá de mãos dadas Incitando as leis e demais coisas Mesmo de uma maneira escondida, encoberta Contra os verdadeiros cristãos Isso foi o que ele fez desde o princípio Através de Caim e através da história da igreja Durante séculos E ele nunca mudou Ele sempre é a mesma coisa Mas o que quer fazer o diabo É tirar as pessoas da palavra de Deus E quando há uma diferença de culto Eles trabalham intensamente dia e noite Para uma unificação Para terem o mesmo culto Mas que dificuldade terão nisso? Uma vez que têm as mesmas modas Os mesmos costumes As mesmas diversões mundanas Os mesmos pareceres Que diferença faz Prostrar ali diante de um ídolo Ou dirigir um culto formal Interpretado intelectualmente a Deus Que diferença faz isto? Já estão unidos socialmente falando Já estão comendo no mesmo prato ao mesmo tempo Suas mulheres não têm diferença alguma Seus costumes são os mesmos Estão comendo no mesmo prato Na mesma canela Isto é certo Estão comendo do mesmo pão Que Satanás tem amassado para eles Isto por quê? Por causa do desvio da palavra E não pense você Que uma pequena inclinação no rifle Possa significar menos do que errar o alvo E agora o que interpreta A teologia acerca do pecado O que ela diz Tecnicamente O que é pecado Pecado é errar o alvo Mas devemos saber Que uma pequena inclinação no rifle Nos leva a errar o alvo E um pequeno desvio da palavra É um passo fora de Cristo Está tudo perdido O melhor que nós fazemos É nos humilhar E nos prostrar diante de Deus E pedir misericórdia Se é que ainda há tempo De clamarmos por ela Raabe com o tempo ainda Enquanto madames Estavam lá nos seus clubes Nas suas lojas Nas suas boutiques Nas suas casas de moda Nos seus banquetes A meretriz Raabe estava ali Alcançando a misericórdia de Deus O juízo rondava a cidade E as muralhas Que eles haviam levantado Ao redor daquela cidade Pensando que com aquilo Eles estavam muito seguros Ruiriam E elas próprias Cairiam sobre eles As massacrariam Isto é certo Essa barreira Estas muralhas Que eles têm levantado Têm se tornado Injuízo para eles Têm destruído a si próprios Mas o bom Que em tempo nós clamássemos Somente mais uma vez Senhor Como Sansão clamou Sansão clamou Somente uma vez mais Senhor Que eu morra Para estas coisas Que eu não vejo Já há algum tempo Que eu morra Para tudo isto Que antes Me embelezou E me engraçou Que eu morra Para esta beleza De Dalila Para esta aparência Sensual Atraente Dalila representa A igreja atraente De seios agudos De poder De astúcias Mas Sansão Perdeu a visão Daquela sensualidade Teve os seus olhos Curados Perdeu a sua força Na verdade E oxalá Que a força De todos Acabassem Acabassem Totalmente E que eles Que eles não pudessem Fazer nada mais Em nome de Jesus Cristo Que eles não pudessem Curar o enfermo E nem tampouco Pedir um testemunho Para fazer uma propaganda De si mesmo Em torno da cura de Irina Oxalá que perdessem As forças E caíssem Em perfeita debilidade Ninguém pode sentir O desvio Da sua espinha Antes de pegar O peso Ninguém pode sentir O desvio Da sua espinha Antes de sentir As dores Ó igreja Quando você Vier a sentir O desvio Da sua espinha Dorsal Não seria tarde demais? Na hora de pegar O peso As provas As lutas E vencer A satanás Pelo poder Da palavra Você está Sem espinha Você está Sem espinhaço Para combater O pecado E para expulsá-lo No nome Do Senhor Jesus Cristo Você pode expulsar Demônios Pode expulsar Enfermidades Das pessoas Mas não pode expulsar De si mesma Isso aí Vem a cumprir Justamente Aquilo que Paulo disse Combatendo Os ídolos E cometendo Sacrilégios Mas sabem Todos Que esta palavra Que o mundo Corre dela Hoje A julgará Naquele dia E vi o céu Aberto E eis Um cavalo Branco E o que Estava sentado Sobre ele Chama-se Fiel E verdadeiro E julga E peleja Com justiça E os seus olhos Eram como chama De fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos De ademas E tinha um nome Escrito Que ninguém Sabia Senão ele Mesmo E estava vestido De uma veste Salpicada De sangue E o nome E o nome E o nome pelo qual Se chama É a palavra De Deus E seguiam-no Os exércitos No céu Em cavalos Brancos E vestidos De linho fino Branco E puro E da sua boca Saia uma curta Espada Para ferir Com ela As nações E ela As regerá Com vara E ferro E ele mesmo É o que pisa O lagarto Vinho do furor E da ira Do Deus Todo-Poderoso E no vestido E na sua coxa Tem escrito Este nome Rei dos Reis E Senhor Dos senhores Apocalipse 19 Versículo 11 16 Ó que desfile Que cortejo Que pujança Aquele que o trole Estava humilhado Com os olhos Tentos Olhando Para o pobre Morimbundo Para os pobres Pecadores Crucificado Olhando Para os seus Próprios Algozes Com olhar De misericórdia Agora virá Montado Um cavalo Branco Com vara De ferro Regerá As nações Imponentes Jactanciosas Orgulhosas Empregadas Em progressos Pecaminosos Para progredir Tem que passar Por cima Da palavra De Deus Tem que negar A palavra De Deus Então Esse progresso É diabólico Para progredir Tem que Desrespeitar A fé Das moças E dos moços Que querem viver Para Cristo Para progredir Tem que se sujeitar Indício Ao pecado A vulgaridade Oh nações Vocês serão Regidas Com esta Mesma palavra Que vocês Fogem dela Hoje E a odeiam Aqueles que tem Vivido A palavra De Deus Julgará Todas as nações Que tem A rejeitado Vocês tem Amontoado Doutores Para si Intérprete Das escrituras Para si Esquecendo-se De quem é o Verdadeiro Intérprete Das escrituras Quem é o Verdadeiro Intérprete Da palavra É o Próprio Deus Deus É seu Próprio Intérprete Quando os Americanos Estavam assassinando Os índios Acabando Com tudo Aquilo Com o Búfalo E destruindo Tudo Para progredir O que fizeram Eles Amontoaram Doutores Teólogos Para dizerem Que índios Não tinham Alma Que o índio Não tem Alma E por isso Podiam ser Mortos Como bichos Isto é certo A história Não nega Não estamos Afetando A quem quer Que seja Estamos mostrando O que é O pecado E suas Consequências O desvio Da palavra De Deus Tem levado Homens Grandes E pequenos Tem levado Nações Ao grande Abismo O desvio Da palavra De Deus A rejeição Da palavra De Deus Levou Nabucodonosor Com todo Seu reino De ouro A pique A comer Com os animais Do campo Como bicho E mais do que isso Para o inferno O desvio O desvio Da palavra De Deus Levou O mundo Civilizado Antes de Noé A um total Juízo Dilúvio O desvio O desvio Da palavra Não reconhecer O dia De sua palavra E sua mensagem E o desvio Da palavra Nesta era Atrairá o fogo Disse São Pedro Isso aqui não sou eu Quem estou falando É a Bíblia Sagrada A qual Vós temeis Podem fugir Podem fugir dela Perseguem-na Mas um dia Ela virá Como vara De ferro Saindo da boca Do seu próprio Autor E julgará Todas as nações Apocalipse 19 Versículo 11 16 Deus os abençoe E que vocês Todos os ouvintes Se escondam Na misericórdia De Jesus Enquanto há tempo Amém Pelas estradas Da vida Estão Muitos cansados E em dor Querendo luz Onde há escuridão E alegria Onde há dor Faz-me uma bênção Do teu amor Para Jesus Em mim brilhar Faz-me uma bênção Ó meu Salvador Ó sábia vida Alguém alcançar A doce história De Cristo Contar Do seu amor E perdão Com minha vida Confiança espalhar Fiel a minha missão Faz-me uma bênção Faz-me uma bênção Do teu amor Para Jesus Em mim brilhar Faz-me uma bênção Ó meu Salvador Ó meu Salvador Possa O novo mundo O novo mundo Uma bênção Ó meu Salvador Ó sábia vida Alguém alcançar A flor que Deus plantou No coração mortal A vida perfumou No abril O amor com seu poder Venceu o amor Venceu o próprio mal Venceu o amor Quero viver Quero viver Espanhando o bem Sim, dá-me amor Ao ver o grande amor Que o bom Jesus Que o bom Jesus Me tem Eu sinto inspiração E fé Então o meu amor Desejo dar também E assim Ser como Cristo É A fim De ajudar E salvar Alguém Ó Deus Ó Deus Dá-me amor Cada vez maior Quero viver Espanhando o bem Ó Ó Dá-me amor E assim Sim, dá-me amor Sim, dá-me amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto